Bom, você da TV Batirama, o canal da Cultura e Batirama, o canal da Cultura e Batirama. Aqui na cobertura vem mais um cortejo aí de Imanjá. Tá, gente? Sábado, né? Sol aí, quem tá com a Bahia? Boa tarde pra vocês, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu Deus. Vocês que estão ao vivo com a gente, da TV Batirama, né? Vocês conseguem falar com alguém? Então tá aí. Eu não cortei pra você falar com... Eu tô aqui, a gente tá aqui com... Desse sábado, mas a gente fez aí de Imanjá, né? Eita. Rita. Vai falar com a gente? Boa tarde. Então, boa tarde pra vocês. Vocês acompanham a gente, sexta-fem-large. E sábado, dia 10, né? É mais um cortejo aí. Tarvita, pode falar com a gente aí? Sobre... O que ele pode falar comigo aí? É o que eu não conheço. É uma tarde de vida. Não é muito se a gente falar com alguém, né? Acho que é o que eu queria que eles dizia. Boa tarde, hein? Dona Cleonice. Dona Cleonice, boa tarde, tudo bem? Pode falar com a gente, TV Igualtirama. Fala um pouquinho aí dessa festa que a senhora está organizando. É um pouquinho bom. Boa tarde, pessoal de Igualtirama. É com muito prazer que eu venho aqui na beira do rio, pela primeira vez, trazendo Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Iemanjá! Viva a Mãe d'Água! Viva todos nós! Muito obrigada mesmo por você, por essa grande consideração. Dona Cleonice está emocionada. Parabéns! A festa está bonita. É muita emoção. Muito obrigado, Dona Cleonice. Tudo bem? Tudo bem, né? Então, Dona Cleonice... Já está em fúrgula ainda. Não, já... Eu estou por aqui, não sei o que é. Gente, aqui estão... Ah, é da senhora, né? Ah, foi a festa bonita, né? A festa bonita, né? É da minha vida. Depende quanto tempo? Ah, na faz... 40 anos. 40 anos, né? Dona Cleonice, 40 anos de festa. Meu esposo morreu, tem 10. Tem 10. Você falou que é a primeira vez que você está vindo aqui, trazendo para o Caio? Não, já... Toda vez vem para cá. Todo ano. Todo ano. Tá. Obrigado, Dona Cleonice. Gente, ela está emocionada. Aqui é a festa de Emanjá. Para vocês que estão com a TV Batirama, o canal da cultura de Batirama. Estamos ao vivo, né? Eles organizam a decisão que vão vencer aqui no Rio, né? Então, nesse 40 anos que Dona Cleonice, tem o pessoal que acompanha aí nessa tarde de sábado. Falou de carnaval e está tendo aqui o cortejo de Emanjá, né? Tem o pessoal que está sempre aí com a agência. Olha o lugar. É isso, gente. São 40 anos de festa, né? Rita, Rita quer falar com a gente, Rita? A mãe que está renasco aqui, ó. E assim, o que quer falar com a gente? O que quer falar? Você quer falar? Fala com a gente, então vai lá. Fala aí o que você acha da festa. Ótimo. Estou aqui com minha mãe de santo, né? Muito maravilhosa. É a segunda vez que eu participo na FFTV já. Estou gostando bastante, né? Por que o senhor está vestido aí? Fala pra gente. Porque eu sou uma média, né? Uma média, né? Então, veste de branco, né? Isso. Obrigado, viu? Olha aí, gente. É a festa de Emanjá pra vocês, o pessoal que faz aí o sonzinho, né? Isso. Choveu, mas não impediu aí de ter a festa de Emanjá, né? Da Ana Cleonissa. Gente, por favor. Acho que eles vão descer agora o rio, né? Essa árdua aí. Só segura aqui pra mim, só que eu tô pegando os cartazes. Só segura aí que eu já... Deixa o seu like, pessoal. E aí, se você quiser, eu quero que eu seja um pau de sérgio um pouquinho. Olha lá, olha lá. Olha, obrigada, viu? Olha aí, gente. Rita. Essa é a Rita. Faz o que tem o remake que eu fiz lá do Detetive, né? Uhum. Não, mas eu fiz lá um... Não, mas eu fiz uma remontagem com os outros. É isso, gente, então. É isso. Uma cultura, uma tradição. Oê, pera, oê, pera, oê, pera, a rinha do mar. O beira, oê, pera, oê, pera, oê, pera, oê, pera, a rinha do mar. O beira, o seu barco acordou, tem que o salvero, oê, pera. É Paulo, olha Paulo Cruz aí TV Batirama, o canal da cultura e da pirâmide Está honra, vai lá no Batirama É Paulo, olha Paulo, olha lá no Batirama É Paulo, olha lá no Batirama Quem mandou foi o salário Porque da terra é aquela Que vem lá feirando o mar Quem mandou foi o salário É a bandeira do devido explicação Quem mandou foi o salário Porque da terra é aquela Que vem lá feirando o mar Batirama, boa tarde, boa noite Não sei o que vocês vão estar assistindo Good evening, Hugo Morgan O pessoal que está aí fora do país Alô Raquel, a gente está aqui no corteiro de Imanjá Ele é dona Conceição aqui no Cais Um abraço para a Raquel Soares Está aí sempre acompanhando a TV Batirama Onde vocês estão em São Paulo A gente mostra para vocês aí Alô, alô pessoal aí Alô João, João João Batista BH Carmelza lá na luz da Viana de Fogo A gente Boa tarde Boa tarde, boa tarde Raquel Obrigado por estar aí sempre com a TV Batirama Compartilhando a nossa informação Oi, tudo bem? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Oh meu pai oxa, oh meu bebida, se pincuam Atua com a coroa, e com a carga da saca Com a coroa do mar, com o bebida, se pincuam Oh meu pai oxa, oh meu bebida, se pincuam Oh meu pai oxa, e com a coroa do mar A minha força é meu pai, Oxalá, a minha missão é meu Mais de 40 anos que ela faz esse cortejo aí de Emanjá Ela já é uma delícia A minha força é meu pai, Oxalá, a minha missão é meu Ponto já não vai deixar o que eu tenho O meu Deus que me deu, a minha porta é meu pai, Xalá Ela já é uma delícia, eu trabalho com dor de fim Ó meu Deus, eu ganho o que eu tenho A minha força é meu pai, Oxalá, a minha missão é meu Ponto já não vai deixar o que eu tenho Boa tarde para vocês, esse é o pratejo de Imanjá, a rainha do mar. Uma lição, né? São lições culturais de um país cheio de cultura. É uma estrela que brilha, quando ela chega no salão ela clareia. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver amanhã só na areia. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver amanhã só na areia. Amanhã só é uma estrela que brilha, quando ela chega no salão ela clareia. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver amanhã só na areia. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver amanhã só na areia. Amanhã só é uma estrela que brilha, quando ela chega no salão ela clareia. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver amanhã só na areia. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver amanhã só na areia. Eu quero ver, eu quero ver amanhã só na areia. Eu quero ver, eu quero ver amanhã só na areia. É uma estrela que brilha, quando ela chega no salão ela clareia. Eu quero ver, eu quero ver amanhã só na areia. Eu quero ver, eu quero ver amanhã só na areia. Eu quero ver amanhã só na areia. Eu quero ver amanhã só na areia. É isso aí né, o cortejo de Yemanjá, a mais de 40 anos. Dona Cleonice, a Cleonice tá ali, olha o que faz aí a 40 anos. Ela continua aí. Olha o Dila chegando ali, olha o Dila chegando ali. Olha o Dila chegando ali, olha. Olha o Dila chegando ali, olha o Dila chegando ali. Olha o pessoal aí, como é lá em Saldo, São Paulo, na areia Fatuba né. E vocês acompanham a gente. 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 E aí 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 pessoas que estão aí colaborando com essa gente, com o pessoal que está sempre colaborando. Alô, Bárbara Leide. Um abraço. William. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Aí, Raquel. Raquel São Paulo. É Raquel. Está sempre o Raquel Soares com a gente. Estamos ao vivo, tá? É Cultura. É TV Bode Amor. Alô, Solange, Santiago. Boa tarde, Solange. A vocês que acompanham. Obrigado pelo carinho, com todo o respeito, né? A gente não vai ter que respeitar. Só isso, né? E atores que o carinho, não teremos as críticas, mas a gente tem que respeitar a crença do dobro, né? Então, vocês que têm esse respeito, obrigado. É cultura, isso é cultura, é cultural. Então, faz parte de uma cultura de um povo. Então, é isso. Se você não gosta da cultura, você é contra o povo, né? E o povo ali, ó. Eu falei pra vocês que vêm acompanhar, né? Alô, galera. Alô, alô, Solange. Alô, vocês. Esse é o... Parece que teve um problema com o bá. Lembrando que o Didrima já foi 2 de fevereiro, né? Aí eles fazem... Eu também, ó. Só remando. É, eu só que ali, tá bom. Só que aqui. Gente, o problema... Remando mesmo, é só que ali. Eu me lembrei, né? Solta esse barco aqui, por favor. Gente, o barco que... Que ia levar eles, teve problema, né? E eles vão fazer assim mesmo, oferendo, né? Um barco que eles tinham combinado, deu pra vir Aconteceu alguma coisa com o rapaz E aí, eles olharam a marinha parecida Cida! Ô Cida! Você deu um feedback, Cida Tá medieval, viu Cida? Calma Calma, calma Gente, então eles vão fazer a oferenda mesmo assim, né? E aí, eles vão fazer assim mesmo, né? Como eu falei, tive um problema com o barco que ia levar eles E aí, eles resolveram aí improvisar nesse barco É isso, é cultura, né? E aí, eles fazem aquela homenagem, né? Num barco simples, né? O barco que ia levar eles, teve um problema, que é aqueles barcos maiores, né? Mas eles resolveram fazer assim, né? De toda forma que tem que ser feita, né? Não, é isso, né? O barco é feita, né? Então, se é cultura, a gente mostra aqui, né? É uma coisa cultural, é uma coisa... A gente tem que respeitar a cultura. Obrigado a vocês que sempre colaboram com a Tomei Batirama. Obrigado a todos. E ali vai soltar o barquinho, né? Alô, Neuriane e Santos. Salve, salve. Obrigado a vocês sempre, né? Que colabora com a Tomei Batirama. A Darcy, o Alfredo também, que sempre colabora com a gente. Obrigado a vocês, pessoal. E aí, o Edmilson, que fez aí o seu Pix. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Vocês que colaboram sempre. Agradecer o vereador Silvano. O prefeito da Aé Santana, que tá sempre colaborando com a gente. E ali vai o barquinho, né? Eles fizeram, como eu falei, ele ia fazer no barco maior, gente. A gente teve problema com o barco. E então, eu recebi o cabelo de outro morro aqui. Não sei o que, você vai fazer. Eu não sei o que, você vai falar. vários gols é isso gente Então esse aí é o Dona Conceição, né? O que é isso, gente? Alô, Valdenice Pereira, Durões, boa tarde. Então aí vai lá, né? Barquinho. Então, como eu falei, gente, ele geralmente vai em um barco maior, né? E só que tem um problema com o barco, mas ele apareceu um pescador aqui, olha aí, o cara fez aí simbolicamente um barco menor. E o pessoal vai aqui nessa tarde. É a TV Batirama, é cultura. Você vê aqui, tá ontem na TV Batirama, respeitamos, respeitando sim a todos, né? A gente teve Batirama, né? E aqui eles respeitamos aí as culturas, as lá, seja o que for, é cultura, gente. Se a gente socar da gente é respeitar. Não gosta, tudo bem. Quem não gosta, é simplesmente não sei do carro. Eu tô gostando. Eu vi a aula hoje. Eu tô gostando. Música 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 A TV Batirama mostra, a TV Batirama mostra, mas a TV Batirama mostra. A TV Batirama mostra, a TV A TV Batirama, a TV Playstation привет, vai para a TV e reaction! Tem pessoas aí, né, em todo o mundo, são mais de 20 países que chega a cultura em Batiramesse. E a gente agradece com vocês, Maria Feitosa, que sempre colabora. Ô, Maria Feitosa! Pela doutora também, né, o Léo Vinho também. Pessoas que estão aí colaborando com esse projeto do Batirão. E distribuir a cultura em Batiramesse, não só por aqui, mas do Brasil afora, né. E a gente agradece a todos. Tá bonito, tá lindo. Alô, Liane Ribeiro, Maria Madalena, Maranhão, Maria Madalena e Maranhão, obrigado. Estamos longe, hein, gente? Estamos longe, gente. Obrigado. Estamos aí no Estado do Rio de Janeiro. Alô, olha o Pará. Alô, Laurino do Pará. Raquel Soares do São Paulo. Marcos Rosa lá em Mato Grosso. É, o Tio Batirame, o João Moraes em Portugal. Alô, João Rábi. Alô, Exo Vente. Gente, tá bonito. Alô, Joselita Silva. Alô, Leopino Pereira. Boa tarde, Leopino. Também é parceiro da Tio Batirama. Tá bonito, né, gente? É uma cultura... É... A gente... Da Tio Batirama, que é a cultura de Batiramesse, leva até vocês. Com todo respeito, né, a fé, a crença, aqueles que têm cada um, respeito aí, o espaço de cada um, né? E a gente da TV Batirama mostra pra vocês. Então, gente, Alô, muito obrigado a todos, né, que acompanhou até agora. E aí, Alô, muito obrigado. E aí, Alô, muito obrigado. A Sandra... Vai, vai. Basta aí, Patrícia. Ah, Rita, ele... Aí, eu filmo você, Gustavo. Segura, menino. Gente, tá bonito, tá tudo. Vamos acabar um pouquinho com vocês, né? Vamos, vamos, vamos. Gente, a partir de agora vamos encerrar a nossa transmissão. Obrigado a todos até esse momento. Deixa eu agradecer àqueles que colaboram aí. Deixa eu agradecer ao prefeito do Tulaesta. Silvano, ao vereador Silvano, a Simvaldo, Rê Suplemento, ao amigo Fritz dos Estados Unidos, que sempre colabora com a gente. Obrigado, viu, Fritz? A Maria Feitosa também, que é a colaboradora da gente. E agora a gente vai encerrar as nossas transmissões. Tenha uma boa tarde pra vocês. Boa noite pra quem já é muito forte. É isso. Olha o Beato aqui, ó. Beato! Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. Maria Feitosa. Boa noite. Boa noite. Valeu.